Mato Grosso tem quatro candidatos oficializados na disputa do governo do Estado nas eleições de 2022. Convido você para acompanhar comigo o nome destes candidatos ao governo em ordem alfabética. Márcia Aparecida Pinheiro tem 54 anos e é natural de Santa Isabel do Oeste no Paraná. A candidata, primeira-dama de Cuiabá, é administradora de empresas e pós-graduada em gestão pública. É a candidata ao governo de Mato Grosso pelo Partido Verde, o PV. Mauro Mendes Ferreira tem 58 anos e é natural de Anápolis, Goiás. O candidato, atual governador, é engenheiro elétrico e empresário. Foi presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso. Também exerceu a função de prefeito de Cuiabá entre 2013 e 2016. É o candidato ao governo de Mato Grosso pelo União Brasil. Moisés Franz tem 55 anos e é natural de Poá, São Paulo. O candidato é servidor público estadual. É o candidato ao governo de Mato Grosso pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Marcos Roberto Lessa Ritela tem 45 anos e é natural de Ubiratã. Paraná. O candidato é pastor da Igreja Assembleia de Deus há mais de 20 anos. É o candidato ao governo de Mato Grosso pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. Estes são os quatro nomes que estão disputando o governo do Estado nas eleições de 2022. Vale lembrar que o primeiro turno termina no dia 2 de outubro.